Música E aqui em Santo Hilário a gente vai fazer um passeio de barco que é uma das melhores opções para conhecer a região Boleanto Boleanto, você tem uma empresa que faz esse serviço para os turistas Exato, a gente presta o serviço de passeio de lancha que é um passeio alternativo que a gente tem na região de onde a gente sai lá de Pimenta próximo a um clube lá que tem o Estância de Furnas e a gente vem pela represa afora mostrando o que tem de bom na nossa região aqui da cidade E quanto tempo que dura esse passeio? A gente tem dois passeios alternativos a gente tem um passeio curto e um passeio longo que a gente chama aqui O passeio curto ele é um passeio que a gente para a pessoa que quer somente dar uma voltinha na represa e tal e para conhecer mesmo Então a gente sai lá do Estância e vai até a ilha de Nossa Senhora dos Navegantes É um passeio de mais ou menos em torno de uma hora E o passeio longo é um passeio completo onde a gente sai de lá, passa na ilha de Nossa Senhora dos Navegantes a gente apresenta a eles duas cachoeiras que é a cachoeira do Ninito e a cachoeira do Lagiado e o Arraial de Santo Hilário onde o pessoal tem alguns costumes é um lugarzinho gostoso, bem aconchegante E aí a pessoa vem, passa quanto tempo nesses dois passeios? Um segundo ou duas horas e meia mais ou menos? Duas horas e meia mais ou menos E quanto custam os passeios? O passeio curto ele sai a R$ 30,00 por pessoa e o passeio longo, o passeio completo ele sai a R$ 70,00 por pessoa E as pessoas podem conhecer essa região toda tem a ponte ali que foi inaugurada pelo JK que é muito bonita Exato E a natureza em si, a vegetação, as montanhas são muito interessantes Bastante, aqui a preservação da natureza ela é muito alta aqui o pessoal cuida muito disso não deixa descuidar então acaba que cada um fiscaliza cada um e mantém bem preservado Faz a sua parte Cada um faz a sua parte ele ajuda o outro próximo O turismo aqui então está só crescendo Exatamente, aqui aos poucos ela vai crescendo ela vai aumentando bem a procura da região porque até então poucos conheciam e a gente tem muita coisa aqui muita, mas muita mesmo igual a gente mostra aqui, por exemplo, duas cachoeiras mas na própria Santillário, por exemplo, aqui são quatro cachoeiras que existem Então assim, eu só estou mostrando a área náutica mas a área terrestre ainda tem muita coisa aí Então é o mundão aí de água é o mar de minas que tem também o mar de cachoeiras Exatamente E é só um pedacinho do que tem aqui que eu estou mostrando porque tem muita coisa por aí Vocês estão vendo aí na sua tela os telefones do Leandro e querendo vir, procuro pessoas especializadas que ele funciona como um rio também e leva aos melhores lugares de Pimenta e de Purnas Exatamente O que precisarem, por exemplo tanto da área náutica quanto do terrestre eu tenho um bom conhecimento da região e vou saber aproveitar bem o tempo de vocês aqui O turismo também tem que ser brilhante não é isso, Leandro? Exatamente Tem tudo para ser, né? E vai ser porque a aviação Cipó acredita em Pimenta acredita no Lago de Purnas acredita no turismo em nosso estado E entre uma cachoeira e outra um passeio e outro em Purnas agora eu volto aqui com o Paulo para falar de esportes radicais Vocês tiveram aqui um evento fantástico recentemente que foi o Pimenta Voadora fala dele para a gente Pimenta Voadora nos proporcionou o turismo na nossa cidade é bastante favorável, sabe? É um esporte que está sendo já tem mais de sete anos E ele é feito aonde? É na Serra do Cruzeiro É onde eu estive com o pessoal de Pio e Uma Vez É, isso E a serra proporciona porque a rampa é muito favorável ao esporte mesmo, sabe? tanto na altitude como a prática em si do voo livre Lá é muito bonito E lá eu vi tem a represa de Furnas ao fundo e é propício justamente para o pessoal ir para a glider e fazer aqueles voos maravilhosos Com certeza E nós, em setembro nós realizamos o Pimenta Voadora que foi o segundo festival que reuniu mais de 200 voadores de todo o Brasil Então os nossos hotéis as nossas pousadas os restaurantes ficaram todos lotados com o Pimenta E nesse mesmo mês de setembro nós tivemos o primeiro pedal Pimenta também É um movimento que está sendo muito forte na nossa cidade que é o mountain bike Então vocês reuniram tanto para voar quanto para andar de bike gente do Brasil inteiro Do Brasil inteiro Então você está querendo fortalecer aqui em Pimenta esses esportes radicais de aventura para que seja mesmo um polo porque com tanta beleza natural esporte é o que não falta É o que não falta Então eu convido vocês todo o Brasil de região para conhecer Pimenta e aproveitar ao máximo essa natureza linda Eu sei que você é também presidente do circuito aqui de Furnas Grutas e Mar de Minas Então é um lugar propício para você fazer um grupo de cidade e trazer gente do mundo inteiro O nosso intuito é esse aí com a Casa do Turista E a aviação esporte assina embaixo porque Minas Gerais é lindo seja para você passear ou fazer esporte E aqui em Pimenta a gente está mostrando as belezas naturais da cidade e também viemos ver a força da economia Então estamos fazendo uma visita agora na Distrimed do Augusto Tudo bom Augusto? É prazer Bom dia Bom dia E vocês aqui são os distribuidores da região do Sabonete de H parceirão nosso Fala um pouquinho dessa parceria É uma parceria que começou no final do ano passado Sabonete de H vem dando grandes resultados aqui na Distrimed Atuamos o estado inteiro atendendo todas as farmácias E depois que conseguimos a exclusividade com o GH foi muito importante para nós porque vender um produto de qualidade é bom quando você tem um nome de qualidade no mercado tem um produto de qualidade também Então agora vocês estão mais animados ainda porque chegou o Acnex que ataca as acnes e cravos de forma muito intensa e positiva Então vocês agora tem mais um produto para distribuir em toda a região Com certeza um produto diferencial a nossa equipe de vendas ficou muito satisfeita com o treinamento e com a propaganda que vocês fazem também que dá um suporte muito bom nas vendas Aí fechou a parceria porque o produto é bom a aviação se pode divulgar e a Distrimed entregue todos os pontos de venda Com certeza o produto já tem sua demanda no mercado com a propaganda bem feita a gente fazendo a distribuição todos os clientes vão encontrar nos pontos de venda nos melhores pontos de venda de farmácia de Minas E a gente está fazendo também um programa sobre o turismo e pimenta eu sei que a Distrimed ajuda muito a cidade participa de vários movimentos vocês também apostam no turismo e na economia da região Com certeza como vocês vão mostrar no programa aí a pimenta é uma cidade pequena mas uma cidade muito bonita tem uma força turística com muita cachoeira o lago de furnas é uma cidade exemplar e bem acolhedora Então, Distrimed de sabonete TH aviação Cipó pimenta a união por Minas Gerais Cusamento perfeito Tá ótimo Valeu, Augusto Obrigado Eu nem esperava que você apareceu com esse chave todo teu teu jeito de encantar se fazendo um pouquinho que não me parar uma função espinha não deu pra não notar quanta delicadeza mas que surpresa boa te convido pra dançar esse choro deixa que eu me enrosque em tu me esconde seu desejo e a aviação Cipó hoje tem orgulho de mostrar aqui um trabalho bem diferente que mistura a cultura brasileira com a portuguesa o grupo Luz Baião que vai ser apresentado aqui hoje pra gente pelo Cícero tá bom meu irmão? Tudo certo, querido tranquilo e pelo Henrique Tudo bem? Prazer prazer é nosso eu queria que você contasse primeiro a história da formação da banda a gente tava em Lisboa mora em Lisboa há muitos anos desde 2002 e tava procurando alguma coisa diferente pra fazer falei com o Henrique se ele não queria se ele não tava a fim de montar uma banda e ele já tava pensando nisso porque ele trabalha fazendo dando aula de forró e fazendo festivais mostrando a cultura brasileira pro mundo e aí a gente sem pretensão nenhuma montou a banda e tá aí deu certo pelos vistos deu certo e o Baião já é uma influência muito grande das duas culturas não, é verdade já segundo Luiz Gonzaga foi a melodia do Branco e a Batucada em Zulu que nos deu o Baião que nasceu do Fado e do Maracatu então tem sempre raízes portuguesas na raiz nas letranhas do Baião e vocês já começaram a banda tendo portugueses como integrantes sempre tiveram portugueses tocando com a gente já teve baixista a gente já colocou dois acordeonistas do cenário português pra tocar com a gente os melhores acordeonistas assim do mundo e hoje tem o representante hoje ainda tem o Pedro Guimarães que é o nosso guitarrista que é o Luso da banda daqui a pouco eu quero conversar com ele o que o português está achando dessa formação dessa mistura e lá na Europa os países que vocês visitam fazem shows eles recebem bem esse estilo eu acredito que hoje o forró seja um dos maiores difusores da língua portuguesa na Europa e no mundo então a gente viaja quase todos os meses existe festival em um país que a gente está sempre tem sempre um grupo um grupo gigantesco já de pessoas que tem aquele encontro marcado cada mês em um país para dançar forró para a cultura brasileira de verdade é impressionante e a gente se sente mesmo realmente lisonjeado por fazer parte desse movimento está crescendo bastante é muito bom porque a cultura brasileira é muito forte infelizmente cria-se espaço para muita coisa que não representa a gente acredito e o forró tem dado a nota que dançar o forró que ouviu o forró é bem brasileiro mesmo e bem português então esse casamento foi perfeito maravilha o forró tem quebrado grandes barreiras mesmo vocês tem feito shows pela Europa e aqui no Brasil também a banda é nova e já veio três vezes três vezes o Brasil a gente em fevereiro agora tocou em Minas Gerais tocou em São Paulo Rio de Janeiro tocou em Florianópolis Vitória Vitória Juiz de Fora Belo Horizonte são requisitados aqui e lá é graças a Deus isso é bom a gente chegou a participar também do Festival Nacional de Forró que foi em 2014 foi a primeira vez que a gente veio que demos a nossa cara aqui no Brasil ficamos em quarto lugar no Festival Nacional de Itaúnas que é o Espírito Santo a banda tinha um ano um ano a gente foi participar do Festival Internacional de Forró é Internacional? Internacional Internacional a gente virou Internacional joga fora esse medo que a falta do teu bicho quer acabar pra mim vamos lá com a gente nós vamos lá nós vamos lá